Ba-ba-ra-ba-ba-ba, ba-ba-ra-ba-ba-ba-ba professors含揚娟 söyle Ai Ai Asore 不知道你真 and as you may try 是不是咱咒有同著脾氣 已經經過這麼幾千年 manchmal Eu não sei se você não tem que mudar, não sei se você não está fazendo se um ano, não sei se não, não sei se não. O que é o que é o que é? Traumita, his semino de um vac Bott 음식 Turei aeld senti meu lar rei a getrak Relah-ra-ra-ba-ba a UViko Pintar-ra-ra-ba-ba a UViko Relah-ra-ra-ra-bap a UViko Goba amanda-ra-ba dá-ba sín Báissä Ba la ba la ba la ba la ba Vem de la chão, o mundo não se vê Ba la ba la ba la ba la ba Vem de la chão, o mundo é tão mal Não sei de você, o mundo é tão sério Não sei você agora se transforme a minha velha Não sei você agora seила89 Não sei você agora se unnecessary Não sei o que há, não sei o que há de ver. É..